Nossa, mano, lembra quando o YouTube era só isso? Que saudade dessa época. Que? A mulher é mãe e vai comprar maconha? Quem você menos espera consome maconha, né, mano? É impressionante, até um asiático. Ai, cara, vou ser solteiro ainda. Ah, seu filho do tamanho. Melhor coisa é ser solteiro, mano. Vamos ficar doidão e trepar a noite toda. Pô, desculpa, minha querida. Chama a mamãe. O cara falou isso com a filha, mano. Eu até tenho uma tatuagem. Bem aqui. Na XeroLine? Sacassó. Garagem do Piu-Piu? Caraca, mano, a Jennifer Aniston tinha um potencial tão grande pra Hollywood depois que saiu de Friends. E ela simplesmente decidiu fazer esses filmes. Caraca, mano, os caras têm uma stripper e um traficante de drogas no mesmo prédio. Ainda não foi dormir, são quase duas. Esse moleque tem uma cara de idiota inacreditável. Ele parece aquele moleque que tortura os brinquedos no Toy Story. Esses babacas estão querendo roubar meu iPhone. Peraí, tem um iPhone? Pensei que morasse na rua. E daí? Vai se ferrar, cara. Ela prefere ter um iPhone do que um lugar pra morar, né? Coisa pouca. Cara, eu fui assaltado pelo elenco do carrossel. Boa referência. Então agora você vai se tornar um grande traficante. Contrabandista, Kenny. Ah, uma grande diferença. Ah, o Walter White? Ah, não, mano. Parecia ele de longe. Tá, cai fora o Ned Flanders. Mano, o que que o cara tá ofendendo os outros de graça? Nossa Senhora. Mano, essa mulher é um espetáculo. E olha que ela já tem 62 anos. A não ser que queira. Ai! Meu jovem. O que que você quer? O cara se deu bem demais, velho. Imagina se eu brigava a tomar essa sentada? Ah, na primeira sentada o forró acabava, filho. Tá, tem uma stripper, um traficante, um nerdola e uma trombadinha. Que família do bagulho, mano. Eu quero que comece a casar com os clientes por dinheiro. Mais conhecido como prostituição. A garagem do Piu Piu adorou. Com esse nome aí, mano. Cara, eu acho que eu preferia dançar com os outros por dinheiro do que dançar, velho. Porque dançar dá muita vergonha. Ainda mais sendo sensual. A sobrancelha desse cara é muito esquisita, velho. A carinha dele, velho. Além disso, minha menstruação não desce há dois meses. O que é esquisito, porque praticamente eu só faço sexo anal. Mano, o moleque meteu a cara nos peitos da mãe, velho. Caramba, meu irmão. Parece um depósito, essa porra. Acho que nem um moleque conseguia fumar tudo, velho. Mano, olha o símbolo que tá nos pacotes. Você podia me oferecer uma outra coisa. Que tal uma coisa mais pessoal? Ah, não, mano. Arranja mil, cara. Pelo amor de Deus. Tá me gozando, é que é parado. Bem que eu queria. Sabe, eu sou o tipo de homem que prefere a companhia de outros homens. Ah, não. Mano, ele não vai fazer isso, né? Kenny, vamos conversar, amigão. Ah, tá. E aí você vai chupar o pinto dele pra gente poder dar o fora daqui. Tá bom? Vamos lá, no três. Ué, eu não sou gay. Tem certeza? Ele tá em dúvida, ele tá em dúvida. Cara, parecendo até um homofóbico. Eu sou homofóbico só porque eu não quero um pênis na minha boca. Sim. Pode fingir que é o pênis de uma garota. Isso é um bom truque. Não sei não, David. Não, não, não faço isso. Mano, ele tá conseguindo entrar na mente do cara. Não acredito que ia chupar o pau desse cara. Ah, mano, ia ser muito mais engraçado se ele tivesse caído de boca, mano. O senhor está trazendo algum contrabando para os Estados Unidos? Ele vai dizer sim, ô seu guarda? Imigrantes ilegais, imigrantes ilegais. Como assim, mano? Tinha imigrantes embaixo do trailer? É pior ter imigrantes ilegais entrando no país do que... Drogas? Que tal uma musiquinha da Vitória, hein? Se eu fosse ele, eu colocava a música de abertura do Friends. Só de sacanagem. Não, não faço isso. Ah, agora eles estão parecendo uma família feliz. Vitória. Não, não, pare, pare. Não, e esse moleque vai ser o Adam Warlock. Esse bicho é frango, mano. Distribuição do peso, carga e rebote. Ah, mano, é só falar, cara. Impressionante. O roteiro nem se esforça. Ah, não diga. Nós estamos no cafundó do Judas, cara. Quem é que fala assim, mano? Mulher é fogo, né? Pois é. Cala a boca aqui. Difícil, cara. Mas ficam pedindo para segurar o bebê de maconha toda hora. Entendi, calma. Mano, eles vão ter que fingir que está com esse bebê até o final do filme, cara. Foi quando eu descobri que eu nasci com uma vagina rasa. Que isso, mano. Papo bom, hein? Agradável. Ele é policial? Não, não. Ah. Que susto. Eu sou da narcótica. Não, não. Vai tomar no c... Qual é a chance, Felas? Vamos montar as barracas e vocês podem dormir no nosso trailer. Eu já estou de barraca armada aqui, mano. Não, não. Ah! É um pênis. Mano, que merda é essa, cara? Está horrível isso, cara. É um churros? É um pênis. Um pênis. Não é um pênis nunca. Ali está o saco. É um grande pinto negro. É um desenho negro. Um grande pinto negro. É um skate. Tá, não parecia não, mano. Não parecia nunca um skate isso. Não está, não. Mano, ele está de sacanagem. Parecia realmente um Big Black Cock. Adotaria você tranquilo. Chega na ruiva e mete essa. Espera aí, eles vêm de fininho? Urso traficante? Não, ele estava com medo de beijar uma garota, mas dar uma mamada no policial ele ia de boa, né? Eles entenderam errado. Eu sabia, mano. Ela está com vontade, mano. Dá para perceber. O cara é que está empacando. Caraca, mano. As duas são mães. Isso é muito esquisito, velho. Opa. Essa mãozinha aí, brother. Mais ou menos. Aperta, pô. Está só encostando. Ah, mano. Olha o que o cara está fazendo. Quero. O cara ficou furtando a minha orelha o tempo todo. O que você quer de mim? Você é um idiota. Amanhã ele vai ter que dar o cu para o cara, velho. Eu nunca... Fez sexo antes. Que novidade. Beijei uma garota antes. Quê? 18 anos e nunca beijou uma boquinha? Mano, o cara quase chupou um pênis antes de beijar a boca de uma menina. Esse não vai ser um momento romântico do tipo, garota beija rapaz e ela descobre que sempre esteve apaixonada por ele. Ela vai beijar ele para ensinar, né? Mano, eles são stepbrothers, praticamente. E vão se beijar. Usa mais a língua. Cara, imagina se a outra família vê ele se beijando. Fecha essa janela aí seus burros. Dessa vez, aperta o meu pescoço. Quê? Ah, querido, mostra pra mim. Quê? Como é que... Tá bom. Nada mal. Nada mal. Mostra pra ela o que aprendeu. Mano, o cara vai ficar beijando a mãe e a irmã o tempo todo agora? Tá melhorando. Melhorou? É. Ai, que fofo. Tá bom, gente. Meu Deus, eu sabia que isso ia acontecer, velho. Kenny? Acabou com a festa do moleque, velho. Eu acho bem capaz que ela tenha ficado excitada. Duvido. Eu queria saber o que você faz pra manter sua relação com a sua mulher. É um melzinho, né, cara? Sinto muito a Melissa não estar aqui pra se despedir. Ela não quer sair do quarto. Deve estar traumatizada, né, coitada? Cara, agora eu não sei se valeu a pena beijar essas duas. Você sempre vai ser minha mãe de especial. Mano, esse filme é um crime, cara. Eu não sei se valeu a pena, mano. Porque, tipo assim, ele beijou duas gasosas. Mas, pô, ele é apaixonado pela ruiva. E a primeira vez dele não foi romântica, né? Você de calça curta e sapato confortável é um stripper? Sou. Eu ia pedir um showzinho particular, mano. Não é por nada, não. Um showzinho pela sua vida. O que você acha? Nossa, mano, mas a Jennifer Aniston. Oxi, esse cara olhou pra mim? Eu acho que foi, mano. O cara é o Deadpool. Nossa senhora. Que isso, cara? Que isso? Mano, ela tá com fio dental por baixo. O moleque tá de balduco, mano. Bom, vemos que o filme inteiro já valeu a pena por essa cena da Jennifer Aniston, né, cara? Como é que ele tá sentindo uma aranha na perna, mano? Ai, vai no saco. Mano, eu tô quase ligando nas calças, velho. Você não vai ver meu saco. Eu quero ver, mano. Mostra aí. Nossa, o saco dele tá enorme, velho. Parece um balão de cabeça pra baixo. Peraí, você é uma menina? Sacou a parada? Gatinha ele. O filho de vocês teve uma forte reação alérgica ao veneno da... Você jura, mano? Ninguém percebeu. Eu perro o labirinto do macaco. Sacou a parada? Saquei a parada. Sem arrependimentos. Esse é meu lema. Sem arrependimentos. Arrependimentos. Sem arrependimentos. Pai. Nessa tatuagem aí? Roubou minha caneca preferida? Pelo menos não roubou seu caneco, né? É nisso que dá namorar um cara que namora strippers. Né? O cara tem que ser maluco, velho. O senhor vai levar 500 mil dólares? Isso aí ia me pagar 30 mil? 30 mil é muito. Eu só vou levar mil. Peraí, vocês estão sendo pagos? O moleque não ia levar nada, velho. Ele ia mamar o cara, tomou uma picada no saco e não ia ganhar nada. Conheço um lugar legal, sacou a parada? Ele vai querer tirar a virgindade dela, mano. O Scott P aqui vai te dar um trato, sacou a parada? Vai te dar um trato. Tá, qual é, garota? Você me mandou um torpedo. Sabe o que rola? Mano, o cara quer tratá-la como se fosse um objeto, mano. O que você vai fazer, sobrancelha? O que tem a sobrancelha dele, mano? Você é uma mulher agressiva. Sacou a parada? Saquei, mano. Eu acho que agora eu saquei. Vai se fuder. Olha a boca, hein? E aí a Rose diz, vai se fuder. E o Kenny diz, eu não quero fuder ninguém. Ele com certeza diria isso, mano. Ai, mas que... A cara... A cara dessa mulher, velho. Tá traumatizadaça, meu irmão. O que aconteceu ontem no acampamento foi errado. Essa não. Minha filha sabe o que nós fizemos? Essa é a família sacana, mano. Eu não sou mais apertadinha como antes. Não, eu... Olha... Ele sai com facilidade. É como um cachorro quente deslizando pelo corredor. Não, não, não. Tem outro cara. Eu não quero saber de outros homens na sua vida. Como é que... O quê? Buenas noches, família Miller. O que ele disse? O que isso quer dizer? É uma saudação mexicana, família. Os caras não entenderam buenas noches. Não gosto do que vocês fazem com o meu capanga sempre que a gente se cruza. Parece que ele tem um carinho especial pelo capanga. Esse juri tem o maior coração que eu já vi em toda a minha vida. E o maior saco também. E eu tenho... E eu que ensinei isso pra ele. Você beijou a boca dele por acaso? Coloque essa língua de volta na sua boca, mocinho. Ah, tá. Ela pega nos peitos de outra mulher, mas a filha não pode beijar de língua. Você beija bem melhor que a minha irmã. Ei! Um, dois, três. Diálogos retirados dos X vidros. Puseram a vida da minha esposa e filha em perigo. Belíssima esposa, inclusive. Cara, é muito estranho, mano. É um filme tão ofensivo assim, tão depravado. Do nada, no final, virar um filme fofinho pra família inteira assistir. Mano, eles vão viver igual uma família feliz, então. Ai, que saco. Ah, mano. Os caras tão plantando maconha, cara. Vocês merecem música. Ah, não, não. Muita gentileza. Não somos tão bons atores assim. Devo concordar. Cara, essa foi a melhor piada do filme inteiro, cara. Isso foi genial. Todos os filmes que a Rachel faz tinha que ter essa música no final, velho. Ou em algum momento, né? Tchau, tchau, tchau.